O intercâmbio cultural invadiu o horário de almoço dos estudantes na quarta-feira, 17 de julho. Intercambistas de 10 países diferentes da América Latina, Ásia e Europa estiveram no campus da UFSM. E hoje foi aqui, no hall do restaurante universitário, que os intercambistas interagiram com os estudantes, transformando o espaço em uma aldeia global. O evento foi promovido pela ESEC Santa Maria, uma organização de estudantes presente em mais de 130 países pelo mundo, que trabalha com intercâmbios profissionais e sociais, promovendo o internacionalismo e a liderança. O que a gente trouxe no Global Village é essa proposta de mostrar o multiculturalismo e a diversidade do mundo. Então nós trouxemos hoje os intercambistas que estão fazendo os programas da ESEC em Santa Maria. E nós conseguimos juntar mais de oito países. Hoje eles estão aqui conversando com os estudantes, mostrando a experiência, mostrando a cultura deles. Além de realizar esse ambiente de troca cultural, a ESEC também trouxe um pouco do trabalho que realiza. O nosso foco hoje é mostrar para os estudantes que eles também podem ser líderes e podem desenvolver várias competências trabalhando numa organização de porte mundial como a ESEC. Então nós temos o programa Jovens Talentos, que é para todos os estudantes que tiverem interesse, eles podem se inscrever, passar pelo processo seletivo da ESEC. E aí eles vão ser alocados em uma das áreas para trabalhar, tanto na questão, eles podem trabalhar para trazer os intercambistas ou para levar os estudantes que querem fazer intercâmbio. De todo o ambiente aqui que a ESEC trouxe para Santa Maria, aqui para o restaurante universitário, na verdade, o que você destaca? O que você pode destacar? Eu destaco bastante a presença dos intercambistas. É interessante, engraçado, como as pessoas se surpreendem quando elas veem alguém que é diferente, que já no estilo tu consegue perceber que é uma pessoa que não é de Santa Maria, não é brasileira. E isso chama muita atenção. Então eu percebi que os estudantes gostam de ver essas diferenças, de conversar com essas pessoas. E aqui também é uma oportunidade deles estarem treinando o inglês ou o espanhol para se comunicar com os nossos intercambistas. Já os intercambistas tentaram trazer um pouquinho do seu país para conversar com os estudantes, cada um do seu jeito. Olá, meu nome é Liam, eu sou 21, eu moro em Maidenhead, que é perto de Windsor, e eu estudei Psicologia em Southampton. Olá, meu nome é Jack e eu sou da Universidade de Sheffield. Eu estudei Geografia e eu estou 19 anos. Então nós estamos aqui com ISEC e basicamente viremos para ensinar inglês em uma escola chamada Challenger, em Santa Maria. E nós nos juntamos através da companhia ISEC para virar a Santa Maria. E nós tivemos um bom tempo até agora, mas, infelizmente, vamos sair no setembro. Mas nós realmente gostamos, nós conhecemos muitas pessoas e falamos muito inglês, não muito português, nós não estamos muito bons. O que você trouxe para a nossa festa para compartilhar com os estudantes? Nós trouxemos alguns inglês tea, Yorkshire tea. Nós bebemos a tea com milho, que você não faz, e é branco tea. E às vezes nós podemos adicionar açúcar também, mas é meio frowned-upon. E é ótimo, nós bebemos muita tea em Inglaterra. Nós também trouxemos um jogador. Um, Jack sabe mais sobre o jogador. Sim, esse é o meu jogador, que eu peguei. Eu peguei contra a árvore e ele ficou... ...que é muito ruim, mas eu jogo muito de jogador, e jogador é o nosso esporte, provavelmente. Futebol é o nosso esporte maior. Mas o jogador é melhor. Nós preferimos o jogador, como você diz. O jogador, 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 algo assim. Oi, tudo bem? Meu nome é Roberto Moron, eu sou do Peru. Eu trabalho aqui na Cislimpa. É uma empresa, uma multinacional, uma multinacional norte-americana. Estou aqui há 15 meses, em Santa Maria. Eu estou gostando muito da cidade, uma cidade pequena. Se você compara a minha cidade com a cidade onde eu moro, em Lima, minha cidade tem 10 milhões de pessoas. Então, 300 mil pessoas é uma cidade menor para mim. E o que é que tu pode dizer nesses 15 meses que tu trouxe do Peru para compartilhar com o pessoal aqui do Brasil, de Santa Maria? É, tem dois aspectos, profissional e pessoal. No profissional, outro ponto de vista que a gente está implementando na empresa, por exemplo, como fazer marketing, um tipo de marketing latino-americano aqui no Brasil, que está dando certo. E pessoalmente a gente está pegando os costumes, principalmente aqui dos gaúchos, né? Que tem os costumes muito, muito marcados, né? De vestir calças, beber chimajão no verão. Então, eu acho que eu estou compartilhando a minha experiência, minhas habilidades com todo mundo, assim como os brasileiros estão compartilhando comigo também. O que vocês trouxeram aqui para compartilhar com os brasileiros, para dividir com eles? Nós trouxemos diferentes lembranças. Essa é uma lembrança dos indígenas de Guajira, que se chamam Guajuz. Trazemos postais característicos de outras cidades, de Cartagena, da Barranquilla, que é o sombrero. O chapéu, o Tiao, é um chapéu característico de toda a Colômbia. Camisetas, muitas mochilas. Estas são chamadas mochilas, diferentes das mochilas daqui. E praticamente diferentes lembranças de todas as cidades da Colômbia. E depois daqui do evento, o que você pode dizer que vai levar de experiência para a Colômbia, dos brasileiros? Eu acredito, eu acho que o mais característico que eu vi em Santa Maria, é o Chimahau, porque na Colômbia nós não temos Chimahau. Então, eu vou levar uma cuja com Chimahau para a Colômbia. Meu nome é Paul Ye, sou de Taiwan. Eu só cheguei aqui no Brasil no sábado e vou começar um projeto social aqui em Santa Maria por seis semanas. Taiwan é muito longe daqui do Brasil, mas é um país bem legal. Uma ilha, uma ilha grande, com muita atividade na praia e muita comida, frutas do mar. Oi, me chamo Marie, sou francesa, tenho 22 anos e trabalho com o ESEC para fazer um trabalho voluntário no Challenger. Um país com muitas paisagens diferentes, sim, muitas paisagens diferentes, como o mar, as montanhas e, não sei, e florestas também. E gostamos da comida muito, do vinho, do queijo. Também estiveram no Global Village dois brasileiros que já realizaram seus intercâmbios e agora têm experiência para compartilhar. É, eu fiz o intercâmbio de seis meses pela ESEC, pelo voluntariado. Fui trabalhar numa escola e daí eu trouxe uns presentinhos aí, né? Que cidade tu morou lá? Em Guadalajara. Fica como quatro horas na cidade do México, que é a capital lá. Primeiro tem que trazer a tequila, claro, que eu trouxe uma tequila que aqui no Brasil não é comercializada, né, cara? Eu trouxe essa daqui, super legal. Trouxe o recordo das pirâmides, que só lá, né, cara? Só essas pirâmides são incríveis, cara. Chegou a ter a experiência de passar perto e conhecer? Conheci, sim. É ótimo, cara, ótimo. Lindo demais. E, claro, a luta mexicana, né? A luta livre. E, bom, tipo, foi a experiência mais incrível. Fui para lá sem falar espanhol e agora, tipo, voltei com espanhol já fluente, assim. Ótimo. E alguém que vai fazer intercâmbio lá em Guadalajara, o que que tu dá destaque para a cidade, assim? Que se o intercambista for para lá, o que que ele faz? Bah, não pode deixar de olhar a luta livre, cara, e aproveitar os domingos. Mas, tipo, aos domingos eles fecham a cidade, tipo, as principais ruas e todos os mexicanos saem para a rua para andar de bicicleta, sair com a família. É incrível, sinceramente, tipo, essa cultura, assim, do mexicano com a família. Todo domingo é muito legal. Eu fiz um intercâmbio corporativo para a Romênia no início desse ano e fiquei dois meses lá trabalhando numa companhia romena. Então, eu trouxe coisas que me trazem lembranças muito boas de experiências que eu tive lá, tanto positivas quanto negativas, problemas relacionados à língua, porque lá poucas pessoas falam inglês, fora da universidade, por exemplo, no supermercado. Às vezes, acabava se tornando difícil conseguir comprar alguma coisa porque as pessoas realmente não entendiam, mas também de celebrações interessantes que eles tinham lá, como a virada da primavera, que eles celebram bastante. É, e foi isso. E o que tu acha que tu levou, que tu deixou lá um pouquinho de Brasil para os romenos? Que eu levei, eu acho que, ah, muito da coisa da receptividade do brasileiro, a alegria, eu estava sempre, eu chegava no trabalho e já queria abraçar todo mundo e conversar com todo mundo e eles já são bem mais fechados. Tanto que no início, quando eu conheci os meus colegas de trabalho, eu fui me apresentar e abraçar e eles estendiam a mão para falar comigo. Com tantas experiências dos jovens da Colômbia, México, Peru, Itália, Alemanha, Reino Unido, Índia e França, fica fácil decidir o país para conhecer, estudar ou trabalhar.